Hábitos são criados por ações repetitivas ou repetidas, que você faz uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Quanto mais você fizer, mais aquilo faz parte de ti e depois acaba por se tornar um hábito. E o hábito gera o costume, e o costume cria a tua identidade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos malignos. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. Diga fortalezas. Para criar um hábito, você precisa derrubar fortalezas. Demolição de fortalezas. Depois ele fala de sofisma, altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez, sofisma, são as tais fortalezas que estão na nossa mente e que estão a nos impedir de fazer a vontade de Deus. Mas as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Depois ele acaba por dizer assim que, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então, a única forma de você gerar um hábito, de você quebrar uma fortaleza, é pela repetição. Você tem que levar cativo os teus pensamentos a Cristo Jesus. É pela obediência que se cria a obediência. Obediência gera obediência. Dizer sim a Deus vai gerar sim a Deus. Constante na tua vida. Quanto mais não você der para Deus, mais difícil vai ser para você dizer sim a Deus. Para você obedecer a Deus. Quanto mais você adia a tua obediência, maior se tornará essa fortaleza a te prender. Então, para nós gerarmos hábitos, nós precisamos de estar decididos e ser persistentes e ser repetitivos. Temos que repetir constantemente a obediência. Não deu certo hoje, amanhã faça. Não adia a obediência. Pessoas que estão conectadas com Deus são pessoas que vivem em oração. A pessoa que está conectada com Deus, quando acorda, o primeiro pensamento que vem na mente dela é Senhor, toma a minha vida, toma esse dia, me ajuda, seja o Senhor da minha vida. Esse é o primeiro pensamento. Antes de qualquer coisa, você se conecta com Deus, você se comunica com Deus quando você acorda. Antes mesmo de escovar os dentes, você diz assim, bom dia Espírito Santo. E a Bíblia nos dá aqui uma orientação e uma ordem, na verdade um mandamento que diz orai sem cessar. Quer dizer que você tem que orar todo o tempo, constantemente e persistentemente. Se você fizer disso um hábito na sua vida, você conseguir gerar um hábito, um costume na tua vida, você vai se conectar com Deus permanentemente. Existem pessoas que só sentem a presença de Deus uma vez ou outra. Porque não têm vida de oração. Eles não conseguem sentir a presença de Deus. Alguns só sentem a presença de Deus com a ajuda de oração de outras pessoas. Ou quando estão dentro da igreja. Por quê? Porque não têm vida de oração. Eu vou te dizer uma coisa. Assim como a igreja é um portal do céu. Aqui, quando você entra aqui, eu vou te dizer, aqui verbo vivo é uma porta do céu. Existem portais, Jesus falou assim, disse assim, olha, em verdade, em verdade te digo que tu verás o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por outras palavras, estava a dizer, eu sou uma porta do céu. Então, aqui a igreja, Jesus também falou para o pé, tu és pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por outras palavras, a igreja é uma porta do céu. A igreja é um portal aberto quando a igreja está no centro da vontade de Deus. Mas não é apenas a igreja, como comunidade em geral, que Deus quer que seja um portal. Deus quer fazer de você também um portal do céu. Uma porta do céu. As pessoas, quando estiverem ao teu lado, têm que sentir a presença de Deus. As pessoas, quando estiverem ao teu lado, têm que ver anjos. As pessoas, quando estiverem ao teu lado, têm que começar a ser libertas. As pessoas, quando estiverem ao teu lado, têm que sentir que Deus chegou. Mas isso vai acontecer quando você ser um altar ambulante. Altar ambulante quer dizer não ficar num lugar. Onde você vai, o altar de Deus também vai. Você viaja, o altar viaja contigo. Você está no avião, o avião também é altar. Você está no carro, o carro vira altar. Você vai para o barco, o barco vira altar. Vai para o serviço, o serviço vira altar. Vai para a escola, a escola vira altar. Você é um altar ambulante. A pessoa que está conectada com Deus, é uma pessoa que está sempre a meditar na sua palavra. Na palavra de Deus. E se você não medita na palavra de Deus, você não conhece a natureza de Deus. Você não conhece os pensamentos de Deus. Você não conhece quem é Deus. Porque imagina só, vou te dar aqui um exemplo. Imagina você que a tua visão de Deus vai definir e vai determinar quem você será. Sabia disso? Como você vê Deus, vai determinar se você vai ser bem sucedido, se você vai ser alguém forte, se você vai ser alguém marcante à tua volta ou não. A visão, a forma como você vê Deus. Então, destrua todos os teus pensamentos acerca de Deus. Crie uns desenhos animados, por exemplo. Forma umas personagens, não é? Forma umas personagens. Quais são os bonecos que você já viu na tua vida, na infância? Tom e Ger. Tom e Ger, por exemplo. Ok, Tom e Ger. Vamos pegar o Tom e Ger. O Tom e o Ger estão sempre na luta, não é? Não conhecem o seu Criador. Não é verdade? O Criador nunca apareceu lá. Eles não conhecem, não tem como eles conhecerem. Por quê? Porque o Criador está noutra dimensão. Eles estão na dimensão dos bonecos, lá naquelas linhas na história. Mas o Criador deles está do outro lado. Talvez o nome dele é João, talvez o nome dele é Tiago, seja qual for o nome dele. Está a ver? Mas para o Tom e o Ger reconhecerem o seu Criador, o que tem que acontecer? O Criador tem que escrever, acrescentar lá na história e se dar a conhecer ao Tom e o Ger. Está a ver? Ele escreve uma outra página, diz assim, eu sou o vosso Criador, assim, assado, cozido. Só o Criador é que se pode dar a conhecer a nós. E a Bíblia Sagrada, nós somos o Tom e o Ger. Fomos criados pelo Deus, Criador soberano. Ninguém conhece o Criador a não ser aquele que ele se dá a conhecer. E Deus nos deu a Bíblia Sagrada. É a página que ele escreveu na nossa história que ele criou. Ele disse, está aqui, é assim que vocês me conhecem. Então, se você pegar a Bíblia e começar a meditar, ou você não meditar na Bíblia Sagrada, nunca vai conhecer a imagem correta de Deus. Pode ter achismos, pode ter pensamentos imaginários, ou pode basear-se em senso comum, um acha isso, outro acha isso, vamos juntar tudo isso e vamos definir um Deus. É por isso que existem vários deuses. Tem Deus da vaca, Deus da cobra, Deus da formiga, tem Deus do não sei o que lá, Deus da assado, cozido. Me fala o nome de outro Deus. Deus do sol, Deus lua, Deus assado. É porque as pessoas estão no achismo a tentar inventar quem é o Criador. Só que não é o homem que define o seu Criador. É o Criador que se dá a conhecer. E ele fez isso. Ele desceu a terra na pessoa de Jesus Cristo. Ele chegou e se apresentou e disse, eu sou o que sou. Ele se apresentou. Entrou dentro do filme. Então, através da meditação, você conhece o seu, Deus e você mantém a natureza de Deus dentro de você. Porque se você não medita na palavra de Deus, você vai se desviar. Daqui a pouco você vai achar que Deus é tão teu amigo que você pode matar, que Ele vai te dar um desconto. Daqui a pouco você vai achar que Deus é tão teu amigo que você pode mentir, que Ele vai te dar um desconto. Daqui a pouco você vai achar que Deus é tão teu amigo que você pode roubar e que não há problema. Deus vai te dar um desconto. Daqui a pouco você vai achar que Deus é tão teu amigo que se Ele é bom, não pode criar inferno. Está a perceber? É por isso que você tem que entrar na palavra de Deus Porque você não pode vir com as suas ideias e achismo Mas você tem que saber o que Deus é Claramente na palavra de Deus Então medita Todos os dias leia a sua Bíblia Diga ao seu irmão, todos os dias você deve ler a sua Bíblia Para criar o hábito de ler Repita Eu e a minha casa Serviremos ao Serviremos ao Senhor A pessoa que está conectada com Deus Genuinamente Sempre vai querer servir a Deus Olha só Se você está a sentir esse sentimento Eu tenho que fazer alguma coisa na casa do Senhor Eu tenho que servir a Deus Eu tenho que falar com alguém Quando você nasce de novo Você aceita Jesus Se de facto você aceitou genuinamente Sabe o que acontece? Esse primeiro sentimento que você tem É de contar para todo mundo É ou não? Você quer evangelizar até o diabo Queres converter todo mundo Quando você se converte a verdade é assim Você quer sair na rua e falar Ei descobri Jesus Depois você vai descobrir que as pessoas Afinal não estão a entender o que você está a falar Você fala Vão te chamar de nome Vão te chamar de fanático Vão te chamar de achado cozido A família vai começar a te odiar Mas essa paixão você vai sentir Quando você se encontra com Jesus Genuinamente Atenção Se você nunca teve isso Você ainda não se encontrou com Ele Atenção Se ainda não aconteceu com você Ainda não se encontrou com Com Ele Servir na tua casa Mas servir ao próximo Porque quando você ama a Deus Você automaticamente Você quer libertar os outros Você quer ajudar os outros Pessoas se desviam de Deus Quando começam a querer julgar os outros É porque se desviaram Porque quando você nasce de novo Você quer ajudar os outros a serem libertos Quando você se desvia Agora você quer condenar as pessoas Você quer julgar as pessoas Você se torna juiz das pessoas E a Bíblia fala em Tiago Que existe só um legislador Um juiz Quem é você para julgar o teu irmão? Quem é você? Então Você se desviou Quando você se coloca no lugar de juiz Porque cresceu tanto no conhecimento O conhecimento incha Mas o amor edifica Quem permanece no amor de Deus Permanece em querer ajudar Jesus disse assim Lembra-te de onde pecastes De onde caíste E volta às primeiras obras Tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro Teu primeiro amor Então Começar a criticar os outros Começar a julgar os outros Começar a se colocar no lugar de juiz Procurar erro nos outros É porque você está desviado Porque quem está verdadeiramente conectado com Deus Já não procura mais erro nos outros Já basta os seus erros Já basta os seus erros Que são tantos Que Jesus colocou dessa forma E disse assim Como é que você vai querer tirar O cisto que está no olho do teu irmão Se você tem uma trave no teu Então se Deus me tirou a trave Agora eu vou ajudar a tirar o cisto Quem Deus lhe tirou a trave Não condena as pessoas Ajuda as pessoas a serem libertas Quem está conectado com Deus é grato É grato a Deus E é grato aos outros Ele sabe sempre dizer obrigado 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 Pessoa que não gosta de falar obrigado Não está conectado com Deus É verdade Vou te falar já Porque a pessoa que não diz obrigado Está a se colocar lá em cima Está a dizer assim Você faz porque tem que fazer Mesmo que você é chefe Mesmo que você é patrão Diga sempre obrigado Diga sempre obrigado Jesus disse dessa forma Ele disse assim Vocês não são como no mundo No mundo quem tem poder pisa nos outros Não Quem quiser ser maior Sirva Quer dizer que para Jesus A grandeza se manifesta Quando você está lá em cima E ainda assim consegue ser humilde Isso é que é grandeza diante de Deus Quem é grato com Deus Não tem depressão Quem fala muito obrigado Não fica depressivo Não fica ansioso Não fica angustiado Quem é grato Sempre está livre da depressão Quem está conectado com Deus Tem o hábito de perdoar Não existe relacionamento com Deus Sem perdão Se Deus não te perdoar Você não pode se comunicar com Ele Você não pode ter contato com Ele Você não pode ter conexão com Ele Então é preciso Deus primeiro te perdoar E quem foi perdoado Genuinamente por Deus Ele tem o hábito De perdoar Sabe por quê? Porque a natureza dele Foi afetada pelo perdão Que Deus lhe deu E automaticamente é inevitável Porque Ele agora é nova criatura Gerada pelo perdão Se Ele foi gerado pelo perdão Pastor O ADN dEle está Na estrutura genética espiritual Que Ele foi criado Está escrito perdão Então a natureza dEle tem que se manifestar Perdoando os outros Você não tem hábito de perdoar Porque não está conectado com Deus Pessoa que guarda mágoa Que não consegue perdoar Perdoar não é difícil Meu irmão Minha irmã É simplesmente impossível Para quem não está conectado com Deus É simplesmente impossível Para quem não nasceu de novo É simplesmente impossível Para quem não recebeu o perdão de Deus Fala comigo assim Eu não perdoo porque a pessoa merece Eu perdoo porque a minha comunhão com Deus merece Porque quando eu não perdoo Eu corto a conexão com Deus O contato com Deus A comunhão com Deus O relacionamento com Deus Então eu não vou trocar Coisas baratas Com algo que é tão valioso Que é a comunhão com Deus Quem está conectado com Deus Sempre ouve Não fala muito Ele ouve os outros A Bíblia diz Quem muito fala Tem Perturbação Quem fala muito Tem perturbação Existem pessoas Que se você senta com eles Para conversar Ei Pastor Às vezes Há pessoas que me ligam Ou querem falar comigo Ei Meu tempo não é Meu tempo não é Para passar Só assim Meu tempo é muito precioso Meu tempo Eu tenho que viajar Todos os dias No Espírito de Deus Na conexão com Deus Para ouvir Deus Agora você vem Para me contar Toda a tua história Da tua vida Eu não preciso de ouvir Da tua história Quando você era um embrião Na barriga da tua mãe Quando você nasceu Quando você teve esse problema Há dois anos Ou três anos Ou quatro anos Cinco anos Seis anos Me contou a história toda Eu disse Minha irmã Por favor Tenha misericórdia de mim Você não ligou Para eu te ouvir Você ligou Para me ouvir Então escuta A Bíblia diz Que você é sábio Se você calar Aprenda a ouvir Ouvir é sabedoria Poder do silêncio Mesmo que você não saiba Uma coisa Vai passar por sábio Fica só calado Ouça Vai aprender muitas coisas Porque a mania das pessoas É sempre querer Exibir o seu conhecimento Diante dos outros Eu sei isso Eu sei aquilo Eu sei isso Eu sei aquilo Eu sei isso Ouça Você vai crescer mais do que ele Ouça Deixa eles contarem Os segredos deles Você aprende Anota Os teus guarda Fala na hora certa Quando abrir a boca Só vai sair coisa boa Coisa edificante Coisa que vem de Deus Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso